está na sala, ele abriu a sala Boa tarde a todos, boa tarde Boa tarde a todos, boa tarde Professor Humberto, o senhor está presente? Professor Humberto Ah, ele está presente, é o RSC Então, o professor Vansérgio, a professora Simone também já está presente Também já está presente Ok, professora Simone, boa tarde Professor Vansérgio O professor João Paulo está gravando aqui Professor João Paulo está gravando aqui Eu acredito que a CTPD também gravará É isso, professor Humberto Professor Humberto, o senhor gostaria de dar início, então, à defesa pública do memorial do professor Damião Pedro Meira Filho O professor Humberto está sem microfone Eu acho que ele vai Deve estar resolvendo isso Deve estar resolvendo isso Então, boa tarde a todos Então, hoje no dia 4 de setembro de 2024 Daremos início aqui à defesa E o memorial do professor Damião Pedro Meira Filho Com a minha participação do professor Chávez da Mocha Silva Professor Danilo Teixeira Alves Professor Vansérgio Alves E a professora Simone Castro Freire Os três professores externos da Universidade Federal do Pará O professor Humberto Brito É o nosso responsável pela CTPD local Aqui no campus Belém E o professor Damião Pedro Meira Filho Terá agora, acredito eu também, aqui pelo regimento Dá uma onda de 40 minutos Para você poder realizar a apresentação do seu memorial Aí em seguida A banca, os membros externos Irão fazer o processo de admissão E após o término A banca se reunirá em uma sala reservada Para poder emitir o parecer sobre a sua nota A sua aprovação, no caso Ou reprovação Então, professor Damião O senhor, a partir de agora O senhor pode dar início à sua defesa Compreendem muito a magnificência, a nossa leitura, a professora Ana Paula Valdeira, a nossa excelência, a nossa diretor-geral, o professor Hélio, o turma lá meia-fonteira, a nossa diretor de ensino, o professor Diego de Leão, o Dr. Carvalho, a nossa diretora de extensão, a professora Rita de Cássia Ferreira, a nossa diretora de pesquisa, a professora Maestro Pérez, a nossa diretora de gestão de pessoas, a professora Eliana da Cábala de Administração, a nossa diretora de administração e planejamento, a professora Maria de Cássia Ferreira do Peito. Também cumprimentar o nosso chefe de departamento e o professor João Moura da Silva Cábalos. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegios, todos os amigos que estão participando desta sessão de defesa. Aqui o professor Marcelo de Beira, o professor Adriano Marajus, o professor Guilherme, entre outros colegios que estão prestigindo esta sessão de defesa. Muito bem, eu peço essa sessão, então, para fazer o compartilhamento de um diálogo aqui da tela. Compartilhando, então, o arquivo. Um resumido arquivo sobre o memorial registrativo, esse memorial registrativo é requisito, necessário para evoluir para a classe de professor de marco, e, então, o arquivo. Um nome de resolução, desarada, que não tem sido o servidor de ficar com os restos de instituição. Então, o conteúdo deste memorial registrativo apresenta, rapidamente, resumidamente, minha trajetória como discípulos de incêndio, do Instituto Federal do Instituto Federal do Pará. Muito bem, então, aqui, rapidamente, o sumário dos dados pessoais, conforme estabelecido nas compatriotas, aqui estão os dados pessoais, dados funcionais. Todos aqui expressam o endereço de trabalho, atualmente. E, passando, então, para a fase da minha atuação por dissente, a minha formação estudantiva, uma formação. Eu nasci em outubro de 1979, na cidade de Capetelo, do extremo oeste, do litoral brasileiro, do estado da Paraíba, da Capetelo, região metropolitana de João Pessoa. E, então, residi inicialmente, durante a primeira infância, em Natal, e, seguida, passei a residir aqui na região metropolitana de Belém. E, no município de Ananeteu, agora, recorcei em escola pública, o ensino fundamental e o ensino médio, concluindo o ensino médio, o ensino de ensino grau, em 1996. E, por ocasião, dessa época, saia possível escolher a área, escolher a ênfase em essas necessidades da CSE, que, no segundo grau, então, foi incluído, em 1996. Muito bem. Uma pequena observação, de que realizei, fui aluno, a gente já metia reforço escolar desde a sexta série, primeiro grau, até a última série, segundo grau, todos os dias, praticamente, de segunda a sexta, sempre em noite participava em uma outra escola de reforço escolar sobre língua portuguesa e matemática, especialmente. Muito bem. Aqui, a próxima fase, em 1996, em 1997, eu me submeti a exame de vestibular para a Universidade Federal do Pará e fui aprovado para o curso de Geologia, bancharelado em Geologia no âmbito do Instituto de Geossciências da Universidade Federal do Pará, recordando aqui que meu segundo grau fora e então eu cursei Geologia durante o ano de 97 e durante o ano de 98 afirmo e reafirmo aqui que cursei com sucesso as disciplinas, com aprovação de todas as disciplinas, inclusive, durante o ano de 1998, iniciando estudos em iniciação científica já no âmbito do bacharelado em Geologia. E por um conjunto de motivos que já estavam sendo planejados desde o final do primeiro grau e durante o segundo grau, eu já estava interessadíssimo em cursar o meu cursar, fazer a graduação. Assalto isso, pois durante o meu segundo grau, eu fui aluno de alguns, fui aluno de um conjunto de professores, entre os quais havia um professor da, professor concursado da Engenharia Mecnânica da UFPA e que trabalhava 20 horas na Secretaria de Estado da Educação e foi nosso professor de Física durante o primeiro, segundo e terceiro ano do ciclo grau. E então, esse nobre professor realizou visitas com alguns alunos, visitas, por assim dizer, técnicas até a Universidade Federal do Pará, até o Departamento de Física, para nós conhecermos o Departamento de Física. Então, eu conheci, falei pela primeira vez com o professor José Maria Filar do Passar durante o ciclo grau por ocasião de uma dessas visitas promovidas pelo, então, professor de Física do segundo grau. Então, daí, esse contato com o Departamento de Física e o interesse total em graduar em Física pela UFPA. Escolhi geologia com a maior satisfação, com outra perspectiva, perspectiva de trabalhar no âmbito da geossciência como geólogo, pois havia uma perspectiva de trabalhar no estado do Rio Grande do Norte, no litoral do Rio Grande do Norte, trabalhar, pois havia uma conexão familiar que poderia promover essa minha atuação como geóloga. Daí, então, eu tentei estudar geologia. E fui, repito, muito bem sucedido, graças ao Criador, ao longo desses dois anos de geologia. E, então, sempre ali conversando, visitando o professor Passar, ao longo desses anos de 97, 98. E, então, eu resolvi interromper o curso de geologia que essa decisão muito desgradou os professores da geologia. E, então, eu, sem a paciência de aguardar para iniciar uma segunda graduação, iniciei. Então, ingressei em 1999 na licenciatura em Física, no departamento de Física. Também, concomitantemente, estudei licenciatura em Matemática, o curso concluído pela Universidade do Estado do Pará. No âmbito da UFPA, do departamento de Física, fui aluno, estudei disciplinas ministradas por um excelentíssimo corpo docente. Aqui estão, inclusive, três professores. O professor Danilo, entre outros que compõem o departamento de Física. Então, promoveram e permitiram, deram oportunidade aos discentes e eu, enquanto discentes, a ter acesso a uma boa e excelente informação nessa área. Então, também tive a oportunidade, por meio do professor José Maria Pilato Passado, de conhecer o professor Luiz Carlos Passado do Espino do Espino. E, então, passei, tão logo, o professor do Espino retornou para UFPA, passei a atuar como seu aluno de iniciação científica. E, então, durante esse período, eu desenvolvi, sob a competência supervisão do professor Luiz Carlos Passado do Espino, trabalho no IPCC e estudos associados a estudos precários, associados ao equilíbrio cotidiano e à característica geral que eles têm. Então, aqui está o Instituto de exercício supervisionado, o presidente de exercício supervisionado do professor Luiz Carlos Passado do Espino. Minha graduação se estendeu até 2003, então, é um 1699 e a 2.000 de vez, licenciação em 15. Muito bem. Passando em seguida para a pós-graduação em 15. Foi aprovado para o mestrado, o programa de mestrado em física da UFPA sob supervisão do professor Luiz Carlos Passado do Espino, com o sucesso e esse desenvolvido de 2004, em 2006, com a discretação e de reguladas para o escalar acumulada da UFPA e da UFPA e da UFPA também sobre o apoio para o palito e qualificado a orientação e a revisão do professor Luiz Carlos Passado do Espino, eu, o de estudar como aluno especial de instituição de física teórica da Universidade de Estadual com o autóquista para o aluno do Espino sobre a competência de supervisão do professor de hoje onde não é uma outra normática muito bem. Então, o próximo passo que está após a graduação também realizada em física e agora no Instituto de Física da Universidade de São Paulo sob supervisão, sob a competência de supervisão do professor Dmitri de Máximo Dmitri e este período de estudos se deu durante os anos de 2006 a 2010, sendo que a posteriori estarei melhor especificando a minha transição entre 2009 e 2010. Muito bem, sendo que em 2010 eu realizei a defesa de doutorado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Também no ano de 2005 vale ter ressaltado e eu estive no Instituto Tecnológico da Aeronáutica no Estado de São Paulo no São José dos Campos conversando com o professor Tobias Frederico, fui aceito pelo professor Tobias e fui aprovado em exame para cursar o doutorado no programa de pós-graduação de Física do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e então optei por estudar na Universidade de São Paulo do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e obviamente agradeci o apoio e a gentileza do professor Tobias Frederico e do professor Nelson Cortez que muito contribuiu para estabelecer esse contato com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Muito bem. Então, também atuei como estagiário durante a graduação, atuei como estagiário no Departamento de Física da UFPA sob a competente supervisão do professor Luiz Carlos Passaro Fustinho e da professora de sua excelência a professora Ângela Plautal que também me supervisionou durante o período de estágio onde eu atuei como monitor em algumas disciplinas. Muito bem, atuei também como monitor durante o curso de doutorado, atuei como monitor de eletricidade de física geral experimental no grupo no qual estava o professor Dmitri Maxpovite e o professor Dmitri Vazilevich. Então, eu atuei como monitor inclusive no âmbito da Escola Politécnica da USP e no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Muito bem. Aqui, passando para a próxima página, com relação às atividades profissionais, fui aprovado em exame de concurso público em competição pública para a Universidade do Estado do Pará, onde atuei ministrando diversas disciplinas. Também, em seguida, logo em seguida, durante o ano de 2009, fui aprovado em exame de concurso público para atuar como professor de ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal do Pará e atuei ministrando disciplinas no âmbito do ensino médio técnico, no âmbito do ensino técnico subsequente, no âmbito da graduação e da pós-graduação lá do censo de especialização. Atuei também como professor colaborador da Universidade Federal do Oeste do Pará, ministrando disciplinas de graduação e ministrando disciplinas vinculadas ao mestrado profissional, mestrado nacional profissional em ensino de física. Também atuei como professor colaborador do Lato Censo, pós-graduação do Lato Censo, de uma faculdade particular que ofereceu cursos em cidades ao redor, ali na região vinculada a Santarém do Pará. Muito bem. Aqui na web, falando sobre a Universidade do Estado do Pará, eu mostrei 18 disciplinas, 18 disciplinas, eram disciplinas blocadas que ocorriam uma carga horária concentrada em uma semana em aproximadamente 10 dias. Então, eu tive a oportunidade de ministrar 18 disciplinas, entre essas 18, 14 disciplinas diferentes. Muito bem. ainda, no âmbito dessa faculdade particular, ministrei como professor colaborador, cinco disciplinas para especialização para o Lato Censo. Também, ministrei 18 disciplinas para a Universidade Federal do Pará, à margem do Rio Amazonas. Então, nós ministramos em várias cidades interioranas em torno de Santarém. 18 disciplinas ministradas, aqui estão os títulos das disciplinas para nível de graduação, bem como ministrei seis disciplinas para o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física para o Lufopa. Aqui estão as três disciplinas diferentes disciplinas ministradas. Muito bem. E para o Instituto Federal do Pará, Campos de Santarém, Campos no qual nós ingressamos no ano de 2009 para assumir nossa posição de professor de Ensino Básico e Tecnológico via concurso público. Nós ministramos 88 disciplinas, incluindo o Instituto Federal do Pará, Campos de Santarém, Instituto Federal do Pará, Campos de Belém, onde agora nós estou atuando, 82 disciplinas ministradas para o Ensino Médio Técnico, 88 disciplinas, dessas 88 aqui nós temos oito disciplinas diferentes, também 44 disciplinas ministradas para graduação, para os cursos de graduação do Instituto Federal do Pará, Campos de Belém, aqui expresso em 19 diferentes disciplinas, até a presente também ministrei duas disciplinas para pós-graduação do Lato Censo, especialização no âmbito do Instituto Federal do Pará, Campos de Santarém, totalizando então 183 disciplinas ministradas ao longo desse período de trabalho, 183 disciplinas aqui nas mais diversas modalidades, ensino técnico integrado, ensino técnico, subsequente, graduação, especialização e mestrado profissional. Muito bem, muito bem. Quanto aos projetos de pesquisa, aqui eu sinto os projetos importantes, os relevantes projetos aqui, especialmente sobre supervisão do professor Luiz Carlos, passaram eu atuei como discente, como aluno, supervisionado pelo professor Luiz Pino, tratando então de teoria quântica de campos, em espaço, tempo, em outras palavras, associando teoria quântica de campos com relatividade geral de Einstein. Também fui aluno de cente e supervisionado pelo professor Dmitri, Maxmovite, Gitman, aqui também tratando sobre teoria quântica de campos, mais especificamente alguns problemas matemáticos associados à mecânica quântica relativística e à teoria quântica de campos. Também um outro projeto supervisionado no projeto temático vinculado e chefiado pelo professor Dmitri Gitman e na condição de docente, de professor do ensino básico técnico e tecnológico, de forma muito modesta, nós desenvolvemos projetos de extensão e projetos de pesquisa, especialmente projetos de extensão de pesquisa, dedicados especialmente a fazer revisão de conteúdo e não com o objetivo de obter resultado inédito. Então, eu e meus colegas, todos nós, se dedicamos a fazer revisão de conteúdo, ou seja, abrir contas, dar uma contribuição didática sobre expressões, sobre resultados que são encontrados em artigos e em livros e não estão tão detalhadamente apresentados. Então, trata-se de um trabalho extremamente modesto, muito vinculado ao ensino de física, ao ensino de matemática, ou seja, como fazer revisão de conteúdos de resultados já bem conhecidos e estabelecidos. Então, nós nos dedicamos a isso e nós denominamos isso aqui no âmbito do IFPA como projeto de pesquisa e como projeto de extensão para formar a administração de cursos. Então, como atividade de extensão, nós nos cursamos sobre tópicos de matemática, tópicos de matemática básica, de estatística básica, de física básica, entre os quais vários estão aqui 44 milibus ministrados em Santarém, ministrados em outras cidades da região do oeste do Pará, diversas outras cidades. Então, nós atingimos as regiões mais afastadas dos centros urbanos, afastadas da capital, do estado, da região metropolitana do estado, afastadas de Santarém. Nós visitamos diversas cidades, cidades muito pequenas e tentamos ali de maneira modesta contribuir com a administração desses minicursos. Muito bem. Então, 44 minicursos até a presente data. Também, como atividade de extensão, nós abrimos um modestíssimo canal sediado na plataforma do YouTube intitulado Professor Damião Meira, que atualmente está com 2.200, com a data de hoje, aproximadamente 2.207 vídeos, aproximadamente, poucas visualizações e poucos inscritos. De todo modo, agradeço a todos os inscritos pelo prestígio concedido ao nosso modestíssimo trabalho lá na plataforma do YouTube. E aqui, com relação a atividades administrativas do âmbito do Instituto Federal do Pará, nós atuamos na coordenação de pesquisa do IFPAC Campo de Santarém em dois períodos, atuamos com o cargo de diretoria geral e a Campo de Santarém proveniente de um processo eleitoral, nós fomos eleitos, recebemos a confiança de toda a comunidade para atuar de forma administrativa como diretor geral e nós atuamos durante dois mandatos consecutivos com total e pleno apoio de todos os servidores técnicos administrativos docentes e docentes bem como os estudantes e todos os colegas terceirizados todos apoiaram total e plenamente nossa atuação e concomitantemente ao ato de trabalhar na administração nós mantivemos o trabalho de administração de aula então eu continuei em sala de aula administrando aula todos os dias de segunda a sábado no Instituto Federal do Paracampo de Santarém para tentar contribuir com o ensino e continuar realizando as atividades administrativas muito bem então aqui o resumo faço um resumo sobre as orientações e supervisões realizadas de maneira muito modesta e com a ajuda de outros professores do IFPA da Unforma e de outras instituições então nós fizemos uma iniciação científica muito modesta realmente e cuidamos ali de revisar conteúdos de apresentar conteúdos de cálculo diferencial integral de espaço petroial e pedindo em três menores para alunos ensino médio técnico de segunda semana então aqui alguns trabalhos de conclusão de curso modesta de supervisionar especialização e dissertações vinculadas ao mestrado nacional profissional ensino de física também comissões de arruição eu recebi a honra de ser convidado para participar de algumas agradeço muito pelo convite pela confiança aqui está então algumas graduação especialização qualificação de mestrado profissional mestrado profissional qualificação de doutorado acadêmico e uma de doutorado acadêmico então aqui está a lista com os respectivos números também produção acadêmica bastante modesta do ponto de vista do conteúdo aqui é uma produção aqui como co-organizador participando ali para colaborando modestamente com outros colegas e capítulos de livros também trabalhos bastante modestos os melhores trabalhos são aqueles em que eu recebi a qualificada e competente supervisão e orientação do professor Luiz Carlos Passado Crispino e do professor Dimitri Max Moritz e também artigos aqui eu gostaria de destacar o professor Crispino supervisionou ao longo de toda essa supervisão então foi possível organizar dois artigos inclusive o professor Van professor Danilo entre outros professores professora Simone entre outros professores professor Castinheiras inclusive o professor Jorge Castinheiras atuou como orientador dos trabalhos tanto na iniciação científica quanto na mestradura de mestrado e aqui dois trabalhos publicados em revistas indexadas e eu agradeço expresso aqui meu reconhecimento e meus agradecimentos ao professor Crispino e ao professor Castinheiras bem como ao professor Danilo Van professor Marcelo professor Viseu entre outros professores que colaboraram para nós concluirmos um sucesso nessas atividades então aqui também sob supervisão do professor Dmitry Guilherme e com boa supervisão do professor Serguei Gabrilov nós também apresentamos alguns resultados em revistas indexadas professor Gavrilov foi meu co-supervisor professor do Bagro do Adilado Bagro mas a gente é cientista então dois simples resultados também capítulos de livros publicados em prestigiados as universidades da Rússia estão lá na lista de capítulos de livros aqui trabalhos dedicados a nosso ou objetivando fazer a revisão de conteúdos então nós publicamos aqui três trabalhos da revista brasileira de ensino de física fazendo revisão de conteúdo revisando o meu TCC inclusive também expressam agradecimentos aos co-autores especialmente ao professor que também fez revisão desse conteúdo para que ele fosse então a posteriori submetido então aqui trabalhos na revista mexicana de física na revista brasileira de ensino de física e trabalhos muito modestos de revisão de conteúdo publicados em revistas interdisciplinares então destacar que as revistas aqui citadas elas são revistas interdisciplinares multidisciplinares e transdisciplinares recebem artigos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico apenas para deixar claro que não são revistas aqui nos últimos trabalhos não estão publicados em revistas especializadas então são tantos trabalhos principalmente esses últimos trabalhos extremamente modestos e com o único exclusivo objetivo de fazer revisão de conteúdo de apresentar uma oportunidade aos alunos de graduação então aproximadamente 20 trabalhos acho que eu me equivoquei aqui no número acho que alguns outros trabalhos são 20 e poucos trabalhos lamentavelmente alguns deles sem vínculo com quales nas revistas e outros sim apresentavam quales estavam classificadas quales na CAPES alguns a maioria qualificados pela CAPES e apenas 3 não classificados não classificados pela CAPES mas são aproximadamente 24 trabalhos estou equivocado com o outro ouvinte então também participação em eventos em conferências nacionais em conferências internacionais em conferências regionais e locais locais institucionais então 48 conferências locais institucionais eu participei participei de 12 nacionais e regionais e 14 internacionais somando as 74 participações em conferências então apenas dar aqui a página é então aqui está outra página de trabalhos sem pales e os trabalhos apresentados com 10 trabalhos apresentados local, regional, nacional internacional tudo bem então trata-se de uma carreira concentrada não é durante a carreira de discente de graduação e pós-graduação eu fui excelentemente orientado pelo professor Pespino pelo professor Castinheiras com o pós-supervisor pelo professor Dmitry Guitma pelo professor Serguei Gabriol e docente qualificadíssimo por Estado Federal do Pará entre os quais três aqui compondo essa comissão e então quando eu passei a atuar como servidor público como professor então eu me dediquei a administrar disciplinas bem como a desenvolver administrar 20 cursos são vários mini cursos ministrados em regiões bem recônditas aqui da nossa região regiões ribeirinhas eu acabei de várias cidades ministrando mini cursos então eu me dediquei a isso e com relação aos trabalhos os trabalhos os artigos publicados os capítulos de livro publicados sob supervisão dos orientadores realmente tratam-se de excelentes trabalhos ao passo que os demais trabalhos em que eu me envolvi como colaborador são trabalhos que estão mais dedicados não a apresentação de resultados inéditos mas de maneira muito simples e modesta trabalhos dedicados a fazer revisão de conteúdo e abrir contas sem qualquer pretensão de apresentar resultados inéditos então eu gostaria de expressar aqui professor Chaves quantos minutos eu disponho de quantos minutos eu gostaria aqui de expressar os agradecimentos eu peço paciência aqui ao eminentes membros da comissão e aos colegas que estão assistindo então eu gostaria rapidamente que o escrito fiz alguns agradecimentos com base na minha formação espiritualista religiosa por assim dizer eu expresso aqui agradecimentos ao criador misericordioso bendito seja pela criação e manutenção providencial das infinitas realidades materiais e espirituais também faço especial agradecimento às minhas amadas filhas Ivica Meira e Sara Meira bem como a minha querida e amada esposa professora Rosa Meira pelo permanente apoio pelo amor incondicional também expresso agradecimentos aos meus prezados e queridos pais Joel na Meira e Damião Meira aos meus irmãos são vários irmãos graças ao criador e demais familiares as demais esferas familiares também quero agradecer pelo permanente apoio e suporte pelo amor incondicional também agradeço a todos meus amigos do IFBA Campo de Santarém são mais de são 170 de parê 170 queridíssimos prezados amigos do IFBA Campo de Santarém outros muitos do IFBA Campo de Peném também do IFBA Campo de Ananideua de todos os campos e certamente da reitoria nós temos muitos amigos na alta gestão da instituição na reitoria do IFBA agradeço também a todos meus amigos da Universidade do Estado do Pará agradeço a todos meus colegas de estudo durante a graduação durante o mestrado e o doutorado agradeço faço especial agradecimento aos meus professores e orientadores todos eles entre os quais três compõem a instituição de aposição e cito aqui faço especial uma homenagem ao professor Luiz Carlos Passado Espinos com uma competente supervisão e uma qualificada orientação sempre e sobretudo com a relação de amizade e confiança que eu recebi do professor Luiz Carlos Passado Espinos uma grande amizade também estabelecida com o professor José Maria Pilar do Passado e agradeço a supervisão a qualificada supervisão e apoio do professor Dmitry Matos Provinho Guilherme agradeço a todos os discentes do IFBA de todos os campos que eu atuei tanto em Santarém quanto aqui em Belém então gostaria mais aqui estender peço perdão rapidamente para eu estender aqui gostaria de agradecer reiterar os agradecimentos aos meus pais Joel Daniel minhas irmãs minha esposa minha querida esposa Rose a Sara e a minha filha minhas filhas a Juracina minha sogra Julieta minha tia sogra doutora Rosana Ana e como todos todos os nossos familiares gostaria aqui de expressar agradecimentos aqui ao professor Charles Rocha ao professor João Paulo ao professor Marcelo ao professor Alvo ao professor Pedro Moutinho ao posto ao Emi ao Ottoni ao professor Ottoni então diretor até 2023 ao professor Raiol ao professor Bittencourt ao professor Sadir ao professor Pedro Paulo ao professor Emílio eminente coordenador da matemática ao professor Patrício ao professor Daniel eu sou Daniel eu sou Cleo professor Márcio professor Leonardo doutor Alex e professor Dalcineio em nome destes eu cumprimento todos os demais amigos em frente ao PECA com relação ao EBA eu agradeço a todos em nome da professora a Cátia do professor Sérgio por voz banda agradeço ao professor Nilson Sousa ao professor Lucibal ao professor Edilei Graff agradeço ao professor Guilherme ao professor Gilberto Fabrício Adriano Daniel Denise Lívia Verônica Lívia Camassuri ao Ciandra ao Sátiro ao Alberto ao João Velo ao Augusto ao Simara ao Rodrigo ao Reginaldo Abreu ao Rafael ao Enio ao Dax ali com 170 grandes amigos agradeço ao Magnífico Cláudio Alex ao Magnífico da Ritura então atual nossa Magnífica Ritura professora Ana Paula Faleira gostaria de agradecer aqui fazer uma homenagem aos eminentes professores e amigos de abençoadíssima memória que agora estão desenvolvendo suas atividades e evoluindo nos pontos espirituais professor Ligur professora Barauna Magna o professor Benedito Tadeu o professor Paulo de Tarso professores que contribuíram com todos nós e que agora estão continuando eu repito seus desenvolvimentos agora nas dimensões e nos domínios espirituais também gostaria de repetir aqui os agradecimentos ao professor Cristina ao professor José Maria Flávio Passala ao professor Guido ao professor Cárcio de Guilherme ao professor Gabriel ao professor Danilo ao professor Juan Sérgio ao professor Edmilson ao professor Sanchleito ao professor Petros ao professor Viseu professora Ângela ao professor Marcelo aos colegas Maritana Lúcio Valdo Edideia entre outros ao professor Francisco ao professor Eleutério ao professor Renato Germano ao professor Adorno ao professor Geógico e ao professor Alberto Saar e também expressar aqui cumprimentos a importantes pessoas que me supervisionaram no âmbito espiritualista e religioso a saber o rabino Samuel Abraham o rabino Moisés Elmescânio o rabino Abraham Rachamovitz e o rabino Jacob para todos quatro rabinos que me supervisionaram e me orientaram para os quais eu expresso meus agradecimentos eu gostaria rapidamente aqui de fazer uma homenagem especial se permitir peço permissão para eu fazer uma homenagem especial e em nome dessa pessoa para quem eu direcionarei agora ela está efetivamente representando ou seja meus pais e meus familiares se fazem representar em nome da minha esposa professora da Universidade Federal do Pará professora Rosa e que expresso aqui em nome dela a homenagem a todos os meus parentes todos os meus familiares todas as esferas familiares de modo que com o incomensurável centro de senso de gratidão e honra dedico minhas homenagens a minha esposa deixei de sair mulher virtuosa e honrada com suas virtudes e pelo seu caráter e personalidade que são efetivamente as virtudes de benignidade de longanimidade de magnanimidade bem como o caráter e a personalidade vinculados a dignidade a propriedade a impolutabilidade a honorabilidade e a ilibilidade desta minha esposa professora Rosa para quem eu direciono homenagens neste momento e também estendo a todas as pessoas que compõem as minhas esferas familiares minha mãe meu pai e outras e outras pessoas muito bem então eu peço desculpas por haver consumido ocupado bastante tempo aqui com relação aos agradecimentos e gostaria de expressar mais detalhadamente os agradecimentos porém não há tempo hábil e hoje farei esses agradecimentos presencialmente ou no meio de telefonema ao longo dos próximos dias eu agradeço a atenção e sempre a apresentação professor chávez alô estamos aqui então depois da depois da apresentação do professor Damião do seu memorial eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse momento da sua defesa e particular de compartilhar essa defesa com o professor Vanségio o professor Danilo e a professora Simone que são nossos professores que a gente tem um máximo de respeito e admiração a todos eles todos os nossos professores da Universidade Federal do Pará e agradecer também o professor Humberto Humberto Brito da CPPD local porque é aceitável essa essa atua defesa para que ela pudesse ser realizada até de um modo remoto uma certa benevolência do nosso colega professor Humberto e dela estar ocorrendo dessa forma então em particular Daniel eu vou passar a palavra para maiores membros externos no caso a gente via de regra escolhe quando é uma defesa de mestrado defesa do TCC você escolhe mais distante no caso aqui todos os três são professores da nossa Universidade Querida e amada Universidade Federal do Pará eu gostaria de passar a palavra para a professora Simone Praia professora queridíssima também então professora Simone alguém levantou a mão foi eu mesmo sem querer então vou passar a palavra para a professora Simone aí logo em seguida nós passaremos a palavra o professor Danilo e o professor vocês podem decidir a aula também e aí no final eu gostaria de ter mais alguns comentários com relação ao professor Damião Bom primeiramente obrigada ao professor Damião ao professor Charles pelo convite para participar do momento da reunião Damião pelo eu pude por conta do tempo que eu tive para ver o que você escreveu eu não consegui ver tudo porque eu não tive a minha minha comunidade eu não consegui nem passar mas eu vivi por alto a quantidade de trabalho que vocês me ouviram então eu te falo bem isso ficou muito bem explicado na sua apresentação e eu achei muito interessante a maneira que você ficou extremamente resumida e objetiva que nos permitiu ter uma visão bem geral de todos os trabalhos que você vem se envolvendo nesses campamentos que está bem há então é basicamente uma curiosidade que eu tenho eu vi que você em algum momento atuou no MNPF lá na Santa Leia e atualmente você está atuando em alguma outra porta ainda está vinculado ao festival ou não é uma curiosidade e eu fui convidado para colaborar com o o MNPF o MNPF desde o início da finalidade de 2016 então eu dediquei aqui as travas disciplinas e isso impressionou o apoio da professora Júlia e ela se orienta e com a orientação nós conseguimos a modernização modéstia e trabalhadores que foram apresentados aqui nesse momento existe um discente que está finalizando uma atividade que provavelmente será permitida em breve agora eu perdi porque eu recebo uma discente de nada você não tem bem por outros docentes para participar de uma discussão de ação ou 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 e aqui eu estou dedicado as características que são e dados de mínimo de curso aqui não estamos chegando mas não estou vinculado efetivamente a o que vocês podem então o que é interessante porque eu vi os produtos do cacau mas esse é só o que você apresentou eu tenho muito que foi tem muito ainda a ser nesse gesto tanto na profetina quanto trabalhando a atividade é uma atividade agora é muito importante trabalhar um junto a essa combate que a gente encontra agora agora não é lógico Obrigado. Aqui você pode mandar um convite, sempre que possível, e a mesa feita, a gente está convidando você para participar das nossas bancas, e essa contribuição é sempre muito grande. Quando mais, eu só quero agradecer e dar mais uma vez para a gente, tá bom? Muito obrigada, professor, e senti-me raro em participar das próximas reuniões, mas que vocês já estão em mim, e a forma é legal. Então, obrigado. Agradeço-me. Obrigado. Obrigado, professor Simone. Eu vi o professor Danilo, que já ligou a câmera umas três vezes, então... Professor Danilo, o senhor está... Condições aí de fazer agora, em Santos, senhor Damião? Isso, a câmera é. Está com o microfone ligado, senhor. Obrigado, senhor. Beleza. Ele está dizendo que o senhor é mais velho do que ele, senhor. Isso é um araboca. Então, é um prazer, primeiramente, agradeço, enfim, de poder acabar com esse momento, né? Muito bacana, né? Obrigado. Obrigado, professor Danilo. Porque a gente conhece o Danilo desde pequenininho. Obrigado. 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 Estou muito arrependido de ter tido essa sugestão de perder a ordem. Mas, eu agradeço, peço agradeço o convite, Daniel, agradeço o Instituto e o FBA para participar dessa banca. É um grande prazer estar aqui com a banca, com a professora Simone, com o professor José, com o professor Jardim, todas as pessoas presentes, muitas pessoas aqui presentes, muitas pessoas aqui, com as mulheres, com as pessoas aqui. E fiquei muito feliz em saber que o professor José Antos já sabia, promovido por professor José... Também com o meio surto, não é? Também com o meio surto, né? E aí como o professor José falou... E é uma grande felicidade para a gente chegar ao consumado, para a gente chegar ao consumado, para a gente chegar ao consumado e para a gente chegar ao processo que a gente chegar ao consumado. Mas isso não impediu de ler, de ver, de ter uma ideia muito precisa, repostada pela excelente disposição do Damião e do professor da Norte de Direito? Quanto de contribuição ele deu ao longo desses anos? Então, você tem uma quantidade muito grande de público, de carros, que tem uma quantidade grande de projetos, de produtos que eu nem sabia que o professor da Norte de Direito existia. Então, alguns artigos que foram publicados, muitos de quais eu não tenho, mas, novamente, eu continuo de intervenção, a gente trabalha também nesse sentido, porque aqui eu vou sentar para estudar, mas a gente tem muito bem de mim esse trabalho, né? Eu já tinha feito esse trabalho muito pra casa, agora, novamente, por conta da literatura esponial, e eu caí uffi que é que a gente trabalha, então, aqui, nós estamos aqui no Voxó, a gente vai estudar e eu quero estudar e eu quero estudar e eu quero estudar o Posta do Taurano e do Taurano e do Taurano, e o Taurano e do Taurano, e o Taurano e o Taurano e o Taurano e o Taurano e o Taurano, Esse artigo, né? A gente tem uma tabela enorme, enorme, populações, quando tem feito, quanto objetivo, a Daniela tem que dar uma vida de um professor, a Daniela tem que dar um brilho, né? Então, todos os requisitos, isso só sobra para o passado, para o professor, que se utiliza lá. Agora, a Daniela não sabe, a gente merece muito tempo, né? A população, não sei, 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 não sei. E, como eu penso no professor de avião, eu sempre penso, sempre me ver a mente que eu tenho uma diferença de qualidade, a primeira, não é uma ordem, mas, assim, simultaneamente, é a seriedade, a competência, a determinação, a inteligência, a sensibilidade, são vários adjetivos que compõem, então, qualquer coisa que o professor Daniela esteja fazendo, eu sei que será feito com maior esmero, com maior seriedade. que a gente sente isso, todos os seus trabalhos, todos os seus desejos, até essas palavras, né? O que a gente fala, ela fala de forma que precisa, não é, os outros, né? A gente presta essa mente, a gente precisa então. Então, eu acho que eu acho que é uma grande sorte, e é que há viagem, o que o professor Daniel que é o que fala, e as outras outras questões também tem Santarém, As Piraeias não tem, todas as operações, É uma sócia do professor de educação, do seu quadro, do professor de educação. E, pegando as palavras, eu acho que agora, passar para essa palavra é uma nova base, uma nova base, uma base, uma base, uma base, uma base, uma base, mas quem ainda tem os estudos em construção, anos, anos de trabalho, anos de colaboração, que eu quero pensar só que engenharia, porque ele quer dizer que colaborei com o professor de um trabalho, eu tenho uma família e isso, deixaria ali o BMI, esse é o S2C, porque nós temos áreas, trabalhar trabalhando assim, áreas de quatro lados. Então, seria construir um novo produto ter essa preocupação dos estudantes junto Então, eu acho que são muitas qualidades, e não tem o que falar disso. Então, o que eu posso dizer é que, olhando todas essas pensações, e não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. Então, o que eu posso dizer é que, olhando todas essas pensações, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. E não tem o que falar disso, e não tem o que falar disso. que a professora Simone colocou, você está aprovado. Eu não sei se o Danilo, se a professora Simone querem fazer uma reunião, uma sala à parte, depois a gente retorna para ler, tem uma espécie de uma ata, mas, essencialmente, eu vou estar enviando para você o nosso grupo, o link do Google Meet, ok? Então, eu vou sair agora, acho que a gente sai dessa sala, e a gente... Isso, eu vou sair por alguns minutos aqui, porque eu não tenho como fazer isso aqui. Vou sair e vou voltar. Isso, no nosso grupo lá do WhatsApp. Ok, eu vou sair daqui, nesse momento. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para, nesse intervalo, para agradecer, mais uma vez, ao professor Marcelo Ribeiro, à doutora Denise Maio, nossa diretora de administração, ao professor Haroldo Dentes, ao professor Guilherme Damasceno, Adriano, entre outros colegas que conseguiram acessar essa sala virtual, pois houve alguma dificuldade, professor Adriano Araújo, nosso diretor, e a doutora Lívia está na sessão aberta, aqui na sessão pública, a doutora Lívia. Percebo o nome, aqui da doutora Lívia, de todo modo, em nome dos meus amigos que aqui prestigiam essa sessão pública, eu gostaria de expressar os agradecimentos a todos, todos os meus empresários e queridos amigos do IFPA Campo de Santarém, e meus empresários amigos do IFPA Campo de Pelim, da Ritoria, e todo o IFPA de maneira geral. Obrigado, Guilherme, Denise, Lívia, Marcelo, o professor Haroldo, o professor Adriano. Apenas ressaltando, o professor Adriano é nosso diretor-geral do campo de Santarém. Obrigado, professor Haroldo. Doutora Denise, doutora de administração, hoje participando da alta gestão da ritoria do IFPA, aqui na sede da ritoria. Obrigado, doutora Denise. Eu procurei aqui a doutora Lívia, não encontrei o nome, será que ela ingressou por outro link? É que há uma restrição com relação a esse link. Aqui está Rosimeira, minha esposa, professora Rosimeira, professora da UFPA, na prática de engenharia. Aqui está a Rose, você conseguiu te ingressar agora, nesse momento? Não, não, eu assisti, eu assisti, só que não acaba aparecendo o meu nome aqui, eu assisti tudo. É, ah, então eu gostaria de agradecer em nome da minha esposa, todos os familiares, todos os familiares, mais familiares. Importante, agora, uma sessão de, de arruição, que efetivamente, está sendo decidida em outra, em outra sessão, porque em outra sessão, fechada, então, aguardarei aqui o resultado, e aproveito a oportunidade para expressar os agradecimentos. Aqui, professora Rosimeira, esta é a sala do professor Marcelo Ribeiro, aqui nosso comandante, professor Marcelo Ribeiro, e eu, aqui ele concedeu espaço para eu atuar aqui, eu sou um auxiliado do professor Marcelo Ribeiro aqui, o senhor que comanda aí tudo. Parabéns, meu amigo, tudo de bom, viu? Obrigado, Marcelo. Um abraço. Professor Guilherme, querido amigo, Guilherme Damasceno, nosso comandante. Parabéns, professor, você merece, eu tenho que comemorar essa vitória. Aqui, para os colegas aqui, que o professor Haroldo, não sei se a gente sabe, mas lá no campo de Sandarém, nós atuamos de 2009 até agosto de, até o início, 2 de agosto de 2023. Então, muitas amizades, aqui está a professora Denise, que participava como diretora de administração, chefiando a instituição. O professor Fabrício não está aqui na lista, não percebo o professor Fabrício, também atuou conosco, entre outros colegas, e hoje o professor Adriano, o nosso, Adriano Araújo da Silva, nosso, nosso principal, nosso eminente diretor. A doutora Lívia atuou como chefe de gabinete, e hoje a doutora Lívia é chefe de gabinete de sua magnificência, a magnífica reitora, a professora Ana Paula Farrell, a quem também eu expresso os agradecimentos. São muitas pessoas, e eu peço perdão, pois toda a dificuldade de citar o nome das pessoas, eu precisei citar, e são tantas pessoas, são 170 pessoas, são muitas pessoas aqui no campo, e nós temos relacionamentos, colegas da UEPA, colegas que estudaram com músculo, a graduação, a estado doutorado, os professores, são muitos professores, são muitas pessoas para agradecer, e os meus pais e irmãos, eles se fizeram representar pela minha esposa, principalmente pela minha esposa. Mas eu farei oportunamente, telefonemos para expressar os agradecimentos, e a esposa junto comigo fará esses agradecimentos. compartilho essa fase, essa importante fase, como servidor público, compartilho com todos os amigos e familiares, especialmente com a minha esposa, que, com muito senso de deferência, com muito senso de paciência, e a minha esposa, e a minha esposa, certamente, é corresponsável, ela que também é professora, ela que também é professora, e departamento de engenharia, sanitária, ambiental, engenharia química, da Universidade Federal do Pará, e transferida para a Universidade Federal do Pará, quando agora aqui. Muito bem. Em breve, nós estaremos assistindo às defesas, os eminentes colegas, o professor Marcelo, o professor Guilherme, o professor Haroldo, o professor titular, e o professor João Paulo, entre outros colegas, que também, oportunamente, estarão realizando, fazendo as defesas, e nós estaremos, certamente, prestigiando. Professor Marcelo, é nosso professor, daqui do Instituto Federal do Pará, também trabalhou no programa de pós-graduação, sob supervisão da professora Angela Clautal, eminente cientista, professora Angela, também é nosso comandante, oficial da reserva da aeronáutica brasileira, da Força Aérea Brasileira, e não sei se eu falei, mas aproveitei aqui a oportunidade para indicar que eu conheci o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e fui aprovado para cursar doutorado, sob supervisão do professor, esqueço sim o nome do professor, com a ajuda do professor Nelson Cortez, então pesquisador do Instituto de Física Teórica da Universidade de Estadual de São Paulo, Estadual Paulista, o médico. Professor Tobias Frederico, sim, obrigado. Eu gostaria de enfatizar os agradecimentos, que eu gostaria de me mostrar algumas fotografias, e eu consegui manter em acervo, outras eu perdi, em razão dos DVDs, que foram deteriorados pela unidade, entre os aparelhos. Então, perdi muitos arquivos da minha graduação, arquivos fotográficos e arquivos... imagens, não é? E arquivos de trabalho mesmo, perdi, pois eles estavam em flash drives, estavam em HDs e em DVDs, e esses aparelhos se deterioram ao longo do tempo. Então, fotos com os professores, com os colegas, o que eu achei importante é realmente guardar esse acervo fotográfico. Ele está defendendo para ser titular? É, né? É, né? O professor Charles e o professor Damião, não pode esquecer da foto, antes de ter finalizado aqui os presentes, está colocando a memória, a foto. Com gentileza. Obrigado. Professor Guilherme, é possível fazer esse registro ainda da fotografia? Eu vou tentar fazer aqui, Daniel, como eu estou no celular, eu vou tentar fazer aqui, tá? Está vendo? Eu vou tentar fazer aqui. Damião, quando for, quem pode ligar as câmeras, que aí ficaria mais legal, o print de todos. Tá? Só avisa aí que eu faço o print aqui de todo mundo. Certo. Obrigado. 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 Eu também acho que o momento é muito singular, deve ser todo mundo que, com certeza, os amigos queridos do nosso professor titular aqui. Também posso fazer aqui, viu? Vamos registrar. Obrigado, professor. Eu me envio. agradeço pela gentileza. Obrigado. É importante esse registro da imagem. Se puderem ligar as câmeras, aparecer. Parabéns, professor Damião. Obrigado, doutora Denise. Vamos, em algum momento, acho que por ocasião do... A doutora Lívia está aí? A nossa magnífica reitura também está? Você está aí na reitoria? Estou, mas eu estou em outro prédio. Ah, sim, está certo. Agradeço muito, hein? A todos. Cadê o professor? E a banca? Sim, eles estão trabalhando em atuação. Pronto, professor. Só um... Acho que o senhor pode baixar, professor. Mais um pouquinho a sua câmera para pegar o seu rosto todo. Ah, certo. Acorda. Um pouquinho mais para baixo. Só um pouquinho. Mais um pouquinho. Cabelo. Mais um pouquinho. Aí. Pronto. Vou fazer algumas. Mais alguém ainda? Vamos. Vamos. É possível abrir a câmera, né? Vamos. 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 Onde está o Guilherme? O professor Marcelo no seu escritório. O professor Guilherme... Ah, saiu. Era para baixar um pouco. Estava cortando a cabeça. Só um momento, só um momento. Por favor. Vou fazer várias. Depois eu mando para o professor titular mais recente. E classificado. Mais outra. Uma vez de perto do titular. Pois. Tudo certo, já. Eu tirei vários. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Pronto. Professor, depois eu envio para o senhor todas elas. Aí o senhor compartilha com os seus mais próximos. O senhor é muito grato para a gente fazer isso. Professor, só uma palavrinha mesmo. Agora mais formal. Mas é de fato, ainda que eu veja no IFPA Campos de Belém, há pouco tempo, mas a sua atitude, a sua forma distinta de ser professor, colega, pesquisador, é perceptível para qualquer olhar desatento. E ainda para os atentos é muito mais visível. Eu tenho o prazer de admirar a sua postura profissional, o seu comportamento aqui dentro da nossa escola ou do instituto e a forma como o senhor trata alunos, colegas, colaboradores. Tenho muito prazer em tê-lo no rol dos professores do Campos de Belém e tenho muita consideração pela sua pessoa. Sucesso. Parabéns pela defesa de professor de marco. Eu estou sempre aqui. É um grande prazer tê-lo por perto. Professor, eu agradeço pelas palavras, com senso de deferência e muita generosidade. eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigada, irmá. Obrigado. UmBkk da tela da tela. Então encouragement Foi lá que foi R$ 5,5. Desde lá para cá, já teve uns 4 computadoras, só tive ele. Hoje, um bom mesmo, esse é R$ 5,5. R$ 8,5. Você não vem com cuidado. R$ 5,5. R$ 5,5. R$ 5,5. Estamos de volta. R$ 5,5. 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 Então, presta um agradecimento a todos. Muito obrigado. Parabéns, amigo Damião. Parabéns a votos de sucesso e parabenizando ele pela sua atuação, seu desempenho, a sua história, sendo um pouco contada aqui na sua defesa. É uma pessoa realmente incrível, um amigo, um profissional de tamanha índole que não tem nem palavras para expressar o quão ele é importante para a instituição, para os seus vínculos de amizade, familiar. Desejo realmente parabéns para ele e para todos que participaram da banca, os nossos professores da universidade, professor Danilo, professor Van, Simone, todos que estão aqui realmente tornaram o momento único. Então, parabéns aí e muito obrigado pela contribuição. Obrigado, professor Haroldo. Se o senhor quiser tecer algum comentário também, está liberado o seu microfone. Obrigado. Só dizer que a gente está muito feliz, satisfeita pela trajetória do professor Damião, pela essa nova titulação, o professor titular, a gente está muito feliz por isso. E a gente sabe que a gente compartilha também, não é, cara, desse momento, desse título. Custou muito a convivência da nossa família, não é? Como vocês viram, é muito trabalho desse homem. Demais. Uma dedicação muito grande para o trabalho e a partir de agora a gente espera que lhe divida um pouquinho entre o trabalho e a família. Divida um pouquinho mais. Muito grato pela generosidade, pelo senso de deferência e pelo amor em culpa adicional. Muito obrigado. O Darabá, com o cara. Professor Arumbo. Professor, eu já parabenizei e só mesmo ratificando seu sucesso aqui. Muito bom, três horas. O senhor já disse que vai ter. Obrigado, professor Arumbo. Professor Guilherme. Professor Guilherme, professor Adriano. O microfone está aberto para todos aí. Obrigado, professor Greta. O senhor Greta, obrigado. 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 Então, acho que a gente poderia encerrar a nossa defesa. Se alguém quiser conferir mais algum comentário, o microfone ainda está aberto. Aí, em seguida, a gente pode estar encerrado também. Eu desejo mais uma vez o processo e que os próximos anos aí sejam muito produtivas, assim como esses foram. E que nem a Rose colocou agora há pouco na proposta também. Usufruir aí do crescimento da Sara, da Rívica. Sucesso para o dia de novo. Um abraço aí. Obrigado. 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 Saúde e benção para todos nós. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Donão. Parabéns. Obrigado, professora Simone. Parabéns ao FPA também. Obrigado, meu. Está encerrada, então, a chamada que o professor Humberto pode finalizar a chamada. Está ótimo. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Agradeço. Saúde e benção para todos nós e nossos respectivos familiares. Muito obrigado. E assim sim. Obrigado. Parabéns, pessoal. Parabéns. Parabéns.